O inverno de 1831, um pequeno brigo da Marinha Britânica parte de Plymouth, numa viagem que irá mudar o mundo. A sua principal missão é a agrimensura da costa sul-americana, mas o HMS Beagle irá depois circunnavegar o globo e a sua pericosa viagem irá levar quase 5 anos a concluir. A bordo encontra-se um naturalista amador. Ele tem sorte em estar aqui. O pai tinha-se recusado a deixá-lo vir, mas esta viagem irá colocar o seu nome na boca de toda a gente, como o homem que pôs em causa a revelação divina e pôs a natureza e nome de Deus no centro de toda a criação. Chama-se Charles Darwin e tem 22 anos. O Paraíso Partido de Darwin Charles Darwin foi o autor da Teoria da Evolução, uma ideia que abalou o mundo do século XIX e ainda hoje ressoa. Na sua grande obra, A Origem das Espécies, ele propôs que todos descendemos de um antepassado comum. É essa a base da biologia moderna e do nosso entendimento da natureza. Os leitores admiram a sua genialidade científica e a audácia da sua análise crítica. Porém, a obra revela pouco sobre o autor ou sobre as dificuldades por que passou. Este prudente estudioso seria ridicularizado como o homem macaco e viria a isolar-se. Mas desde então, as suas ideias revolucionárias conquistaram uma aceitação avassaladora. Charles Darwin pertencia a uma família abastada. O pai era um médico de sucesso. O irmão mais velho tinha ido para a Faculdade de Medicina de Edimburgo. Charles era o segundo filho e uma desilusão. O pai de Darwin estava muito preocupado com o segundo filho porque achava que ele andava a perder tempo. Como o rapaz não se estava a sair muito bem nos estudos, o Dr. Darwin retirou-o cedo da escola e enviou-o também para Edimburgo, a fim de ter algumas aulas de medicina antes de começar a tirar a licenciatura. Mas na opinião do pai, Darwin também desperdiçou o seu tempo em Edimburgo. Ele achava a medicina demasiado brutal, demasiado crua, exigia demais das suas emoções. Ele não conseguia dominar as suas emoções perante a morte, a doença, a cirurgia. Devo dizer que isto foi antes da invenção dos anestésicos. Por isso, Darwin deixou cedo a Faculdade de Medicina. E por volta dessa altura, não sabemos exatamente quando, o pai de Darwin disse-lhe que ele não prestava para nada e perguntou-lhe o que estava a pensar fazer da vida. Então Charles foi para Cambridge, a fim de estudar teologia. Preparava-se para ser para-corroral, para agradar ao pai. Mas o que mais entusiasma o Darwin foi um interesse completamente novo, o estudo da história natural. E se tornou-se a sua paixão. Esta viagem era uma oportunidade para seguir essa paixão, mas ele precisava da benção e do dinheiro do pai. Querido pai, receio ir deixá-lo pouco à vontade, mas julgo que me perdoará por manifestar a minha opinião sobre a viagem. Reproduzo aqui aquilo que acredito ser uma lista fiel e completa das suas objeções. Tornaria mais tarde o meu caráter duvidoso enquanto clérigo. Seria um plano de loucos. Eu nunca viria a ter uma vida estável. Levar-me a mudar mais uma vez de profissão. Seria uma empresa inútil. Mas o perigo não me parece grande e não vejo como poderia impedir-me de ter mais tarde uma vida estável. Foi apenas o acaso que salvou Darwin de uma vida não realizada como pára-corroral. O homem que mudou completamente o destino do jovem e inútil Charles Darwin foi o comandante do Beagle, o capitão Robert Fitzroy. Ele próprio, uma personagem fascinante e invulgar, tem apenas 26 anos, mas já era um marinheiro com vasta experiência, agora encarregado de uma importante expedição e responsável pela vida das 70 pessoas a bordo do navio. O capitão Fitzroy já tinha viajado no Beagle e essa viagem tinha sido interrompida. Enquanto mediam o emaranhado de enceadas e ilhas na extremidade meridional da América do Sul, o capitão de uma das embarcações que participavam nesse levantamento matou-se com um tiro. Nessa altura, Robert Fitzroy ainda não tinha sido capitão, mas já tinha passado por alguns dos rigores, dos perigos, da solidão e das dificuldades de uma viagem. Mas para evitar ter os mesmos problemas que o seu antecessor, que se tinha suicidado, ele precisava de uma companhia e um cavalheiro de boa posição e com dinheiro suficiente para pagar a sua própria viagem de volta ao mundo. Fitzroy achou que seria bom ter um companheiro que não fizesse parte da hierarquia naval, mas teria sido demasiado embaraçoso dizer que precisava de um amigo, de alguém com quem conversar à mesa. Naturalmente, Fitzroy foi à Universidade de Cambridge procurar um cavalheiro assim. Seria agradável se se tratasse de um clérigo. E a mensagem começou a circular entre os antigos alunos da teologia e houve um ou dois que mencionaram a um jovem e promissor naturalista chamado Charles Darwin, que tinha acabado de concluir o curso e pretendia tornar-se sacerdote da Igreja Anglicana. Talvez ele pudesse tirar um ano para desenvolver as suas aptidões de naturalista. Na verdade, Darwin foi a terceira escolha. Outros tinham sido abordados, mas não estavam dispostos a arriscar a longa e perigosa viagem. A viagem do Beagle era a aventura perfeita. Pensem só, era aquilo com que qualquer rapaz sonharia. Romança, viajar, ir à terra em lugares exóticos. A sua pouca idade é surpreendente. Fitzroy tinha apenas 26 anos e era a segunda vez que comandava um navio. Darwin tinha 22 anos e a maior parte da tripulação tinha menos de 30. Havia rapazes de 14 anos no barco. Além da missão oficial do almirantado, a viagem de Fitzroy tinha outro propósito mais pessoal. Ele era um aristocrata com uma fé profunda no sentido de supremacia e hierarquia cristãs e britânicas. Impôs a si mesmo uma missão, levar a luz de Cristo aos povos primitivos do novo mundo e com ela os valores de disciplina do velho. Estava decidido a civilizar os selvagens. Fitzroy envolveu-se numa experiência humana extraordinária ao levar habitantes da Terra do Fogo, da sua terra natal, para a Inglaterra, em 1829. Eles viveram dois anos em Inglaterra, enquanto a segunda viagem do Beagle estava a ser preparada. Fitzroy pagou a instrução desses jovens. Os seus amigos aristocratas cobriram-nos de presentes. Essas pessoas tornaram-se pequenas, mas notadas celebridades. Aos quatro habitantes da Terra do Fogo capturados foram atribuídos os nomes de Jamie Burton, Fweggie Basket, Boat Harbor e York Minster. Eram uma rapariga e três rapazes. Um dos homens morreu de varíola, ainda antes de ser batizado. Deve ter ido para o inferno. Mas os outros pareciam estar a dar-se bem e estavam desejosos de voltar. Fitzroy ia levá-los de volta à Terra do Fogo com um missionário e montar lá uma missão. Darwin reu-se quando esses três índios da Terra do Fogo apareceram com toda a loiça e utensílios que gente bem intencionada e frequentadora da igreja, dos arredores de Londres, achava que era necessário para montar uma missão com esses jovens. Por aí se percebe o caráter de Fitzroy. Ele acreditava realmente que podia criar um pequeno bastião do cristianismo. Podemos ver nisso o seu empenho moral. Podemos ver um pouco da sua força de caráter, pois isso era uma coisa espantosa e extremamente difícil de fazer. E também um pouco da sua cegueira. Como é que podia resultar? Mas ele achava que ia resultar. Mais tarde, Darwin escreveu sobre Fitzroy. Nunca antes tinha conhecido um homem que me fizesse lembrar um Napoleão ou um Nelson. O seu ascendente sobre toda a gente é bastante curioso. O seu maior defeito, enquanto companheiro, é o seu silêncio austero, gerado pelo pensamento excessivo. De um modo geral, é a personalidade mais forte com quem já convivi. Ao zerparem para o sul, de Darwin como Fitzroy, consideravam-se cavalheiros cristãos convencionais. Na altura, não duvidava minimamente da verdade rigorosa e literal de cada palavra da Bíblia. Mas a viagem do Beagle estava a levar esses homens em direções opostas. Um iria observar a natureza, acabando por não achar lugar para Deus. O outro veria um mundo que não sabia explicar e refugiar-se-ia numa religião inflexível. Ambos sofreriam grandemente por causa das suas convicções. A bordo do Beagle, o jovem Charles Darwin dedicou-se com grande intensidade ao seu trabalho de colecionador. Queria desesperadamente mostrar aquilo que valia. Para alguém interessado no mundo natural, era uma oportunidade extraordinária. Muito daquilo que ele levou para a bordo do navio era desconhecido da ciência. Darwin fazia muito mais do que apenas descrever as criaturas que a colecionava. Quando suspeitava que tinha sido encontrada uma espécie nova e desconhecida, analisava-a, descrevendo minuciosamente o exemplar. Tentava classificá-la e, por fim, acondicionava o exemplar em álcool etílico. Quando Darwin tinha apenas 18 ou 19 anos e andava na universidade, havia muitas oportunidades para enverdar pelo naturalismo, mas na altura isso era considerado um hobby. Não havia naturalistas profissionais. Na verdade, nem a própria ciência era uma profissão nesse tempo. Darwin trabalhou incansavelmente desenvolvendo os seus próprios métodos que lhe permitiam descrever muitos exemplares antes desconhecidos. Um cientista não deve ter desejos, afetos. Deve ser um mero coração de pedra. No decurso da sua viagem, ele descobriu mais de 100 espécies diferentes, adquirindo lentamente a capacidade de observar com atenção. Nunca nada me tinha feito perceber tão claramente que a ciência consiste em agrupar os factos de modo a que seja possível extrair deles leis gerais ou conclusões. As suas numerosas amostras depressa sobrecarregaram o pequeno navio. O capitão Fitzroy, ele próprio e um homem com curiosidade científica, ofereceu-se generosamente para as enviar para a Inglaterra em intervalos regulares. Temos aqui um dos exemplares recolhidos por Charles Darwin durante a viagem no Beagle. Estes exemplares não se encontram apenas conservados em frascos. Ainda hoje são utilizados. Os investigadores que visitam a nossa coleção vêm cá especialmente para trabalhar com tipos de todo o mundo. Este exemplar é o tipo da espécie. É o exemplar que foi escolhido para representar a espécie. É importante ter estes exemplares representativos, pois como é óbvio, a natureza é muito diversificada. Há mais de 29 mil espécies de peixes conhecidas até agora e há sempre mais a serem descritas. É importante que a nível mundial, todos os que falam sobre isto, todos os envolvidos na área das ciências, compreendam de que organismos estão a falar. Tiveram de conceber uma linguagem comum. Carl Linney desenvolveu um sistema de nomenclatura baseado no género e na espécie. Os nomes latinos, como nós costumamos dizer, Darwin pôde trabalhar com esse sistema. Não foi a primeira pessoa a recolher exemplares relacionados com história natural, mas estava no auge dessa atividade e procurava conscientemente novos organismos e descobriu muitas espécies novas. O camarote de Darwin era apertado, mas havia um espírito de trabalho e de comunidade a ligar os homens que iam a bordo. Ele partilhava uma mesa com o cartógrafo e também com o artista do navio, Augustus Earl. Darwin estava fascinado com a tremenda diversidade existente de natureza. Encheu centenas de páginas dos seus cadernos com as suas observações sobre geologia e zoologia. Ele era uma pessoa com iniciativa, dispôs-se a fazer uma vasta recolha de exemplares marinhos, terrestres, aéreos, amostras de rochas, de minerais, amostras de tudo. Recolher coisas era importante. Era muito importante para que os naturalistas europeus pudessem reclamar o conhecimento sobre as partes do mundo ainda por explorar. A América do Sul estava a abrir-se ao campo da exploração. Havia lá alemães, francesas e inglesas em competição. Essas pessoas estavam no terreno quando o Darwin lá esteve. Ele esperava chegar aos lugares antes de outros lá terem estado. Havia uma certa competição. depois de atravessar o Atlântico, o Beagle chegou finalmente ao Brasil. Para Darwin, a chegada à Terra trouxe grande alívio, pois sofreu enjôs terríveis durante a viagem. Darwin sentiu-se satisfeito por ficar em terra enquanto o barco continuava a sua missão de agrimensura da linha de costa. Contratou um guia e partiu para explorar o interior. Darwin passou grande parte dessa expedição de cinco anos em terra, principalmente na América do Sul, a explorar e a aumentar as suas coleções. Darwin foi um dos últimos generalistas. Inicialmente especializou-se em geologia. Era uma área que o inspirava. Mas ele nunca esqueceu a visão de Alexander von Humboldt, uma visão de uma história total, universal dos céus e da Terra, e de como todas essas coisas estavam ligadas. Acho que é uma maneira de pensar muito germânica para uma pessoa do mundo anglófono, ver o total, a totalidade, em vez de pequenas partes. Essa interligação entre as coisas foi uma visão que Darwin nunca perdeu depois de ter lido Alexander von Humboldt. O explorador e botânico alemão Alexander von Humboldt tinha antecedido Darwin em cerca de 50 anos na exploração da América do Sul. Humboldt era um homem do século XVIII. A sua obra era abrangente e a sua influência tinha sido enorme. Ele tinha descrito um mundo ordenado em que cada elemento tinha o seu lugar. Darwin tinha uma visão diferente. Darwin foi fortemente influenciado por imagens que viu quando se preparava para viajar à floresta tropical. Ele viu gravuras de um artista alemão chamado Johann Moritz Ruggendas. Esse artista visitou a floresta tropical antes de Darwin e trouxe imensas imagens. Darwin viu as gravuras. Se olharmos para essas gravuras, veremos que aquilo que elas destacam é o sistema caótico da floresta tropical. Eles tinham visões muito diferentes em relação à floresta tropical. Humboldt se via como uma espécie de jardim do Éden, belo e luxuriante, ao passo que Darwin se concentrava nas coisas mortas. Havia troncos apodrecidos com bichos a rastejar e seres vivos a crescer em coisas mortas. E era nesse ciclo de decadência e vida que ele estava interessado. A experiência de Darwin na floresta tropical viria a deixar nele uma impressão duradoura. O jovem, a quem a morte e a doença tinham horrorizado na universidade, estava aqui obcecado com a noção de decomposição. É muito possível que uma pessoa menos sensível à brutalidade da natureza não a conseguisse observar com a mesma sensibilidade de Darwin. Era a diversidade desta floresta tropical que o fascinava. Coabitavam nela milhares de espécies. Darwin continuou a colecionar e a classificar. Queria compreender, explicar. Já mais velho viria a escrever a célebre passagem. Não vejo limites para a quantidade de mudança, para a beleza e para a infinita complexidade das coadaptações entre todos os seres orgânicos, quer entre si, quer entre as suas condições físicas de vida, que possam ser afetadas ao longo de muito tempo pelo poder de seleção da natureza ou a sobrevivência dos mais aptos. A um naturalista que tentasse explicar como e quando as coisas aconteciam chamava-se naturalista filosófico. Era uma pessoa que se interessava pelas causas. Não era um mero colecionador ou classificador. Queria saber porquê que as coisas têm o aspecto que têm e porquê que as coisas se encontram num determinado lugar, num determinado momento. Porquê é que em dois sítios exatamente com o mesmo ambiente há animais tão diferentes? E porquê é que em ambientes completamente diferentes há animais praticamente idênticos? Foram essas incongruências que confundiram Darwin, particularmente quando se encontrava na América do Sul. A floresta tropical não era nenhum paraíso. era um mundo extremamente competitivo com uma luta constante pela sobrevivência. A força nem sempre era a melhor técnica. Os membros mais fracos pareciam usar uma arma secreta na sua luta. A camuflagem. Inspirado principalmente por essas semanas que passou na floresta tropical brasileira, Darwin viria mais tarde a experimentar uma crise de fé. descrevendo um mundo em que uma natureza em perpétua evolução, com o seu ciclo de morte, de composição e renovação, suplantaria um criador supostamente amorável. Que livro um capelão do diabo poderia escrever sobre os desígnios desastrados, perdulários, desparatadamente baixos e horrivelmente cruéis da natureza? A guerra terrível, mas silenciosa de seres orgânicos travada nos bosques tranquilos e campos radiosos. Quando Darwin regressou ao Weagle, passou dias atormentado por uma febre inexplicável. A doença viria a perseguir durante grande parte da sua vida de adulto. Poderá ter sido infetado por alguma doença durante a viagem no Beagle. Poderia ter alguma deficiência, talvez lupus ou outra doença. Foram sugeridas muitas razões físicas para a saúde debilitada. Também há quem considere muito possível que a razão fosse um conflito psicológico com a obra que estava a criar. O corpo de Darwin era como um barómetro daquilo que se passava na sua mente. Ele não conseguia lidar com as pressões com que nós lidamos. Mas ele não era hipocondríaco. Não estava a imaginar a doença. O stress mental, quer se devesse à sua obra sobre as espécies, à sua relação com as pessoas ou a alguma discussão mais acesa, provocava-lhe problemas gástricos. Melhorou bastante depois de publicar o seu último livro sobre a evolução. O Capitão Fetroy representava a Igreja e o Estado e encarava o seu papel com típica seriedade. A tripulação era regularmente convocada para ouvir e ler a Bíblia do Capitão. Que se estenderá a todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais domésticos e selvagens, os que agora saíram da arca e todos os que assistirem na Terra. Não haverá mais nenhum diluvio a destruir a Terra. Quando estava a bordo do Beagle era bastante convencional e lembro-me de vários oficiais se rirem com gosto de mim por citar a Bíblia como autoridade incontestável em alguma questão moral. Gradualmente fui vendo que o Antigo Testamento com a sua história manifestamente falsa do mundo não merecia mais confiança do que os livros sagrados dos hindus ou as crenças de qualquer bárbaro. A doutrina cristã tradicional mantinha que tinha havido uma criação e um dilúvio que o mundo tinha sido feito em seis dias e que depois de criado era imutável. Propor o contrário era um escândalo. O poema épico Paraíso Perdido de Milton foi a leitura preferida de Darwin durante a viagem no Beagle. Nele, Milton evocava a luta entre o livre-arbítrio do homem e as leis imutáveis de Deus. Darwin e Fitzroy eram ambos espíritos abertos em relação ao mundo e ávidos de conhecimento. Embora as suas diferentes perspetivas acabassem por conduzir a um rompimento doloroso por agora nos passa para tarde que partilhavam permaneciam bons amigos jovens com muito em comum. Ele e Darwin gostavam de discutir sobre muitas das coisas que este último estava a descobrir durante a viagem. Conversavam de forma animada particularmente sobre a geologia pois Darwin tinha consigo um livro de autoria do grande geólogo britânico Charles Lyell. Era uma obra em três volumes e Fitzroy tinha-lhe oferecido o primeiro antes de embarcarem em Inglaterra. O livro de Lyell era bombástico. Ele insistia que a Terra era incomensuravelmente velha. Darwin ficou impressionado com isso embora na sua opinião Lyell tivesse deixado escapar um ponto muito importante. Ele via um sistema geológico em que a crosta terrestre subia e descia e oscilava mas sem direção. Lyell preocupava-se bastante em demonstrar que não havia um fio condutor uma direção na história da Terra porque se houvesse uma espécie de fio condutor progressivo nós poderíamos ter sido apanhados por ele e ser o resultado de alguma espécie de evolução. A estratégia de Lyell na geologia foi manter a história da Terra não direcional. Ele chamou a isso uniformitarismo. As mudanças não só eram lentas como não tinham uma direção. Darwin nunca acreditou nisso. Darwin acreditava na visão da história da Terra em que as coisas mudavam lentamente mas sempre acreditou que tinha havido um princípio e que iria haver um fim e que entre esses dois pontos haveria desenvolvimento ou progresso e era nesse período que as espécies apareciam naturalmente na Terra. À medida que a viagem prosseguia Fittroy tornava-se mais taciturno. Ele era extremamente generoso comigo mas era um homem com quem era muito difícil de viver nas condições de intimidade decorrentes do facto de comermos sozinhos na mesma cabina. Tivemos várias discussões pois quando se irritava não era nada razoável. Em setembro de 1832 depois de ter passado nove meses no mar o Bickel chegou à Argentina e ancorou-o ao largo da costa de Baia Blanca. Em Terra Darwin identificou uma falésia baixa que lhe proporcionou o terreno experimental perfeito para uma exploração geológica. E aí fez uma descoberta notável. Uns dias mais tarde na companhia do capitão Fittroy e de vários tripulantes Darwin voltou à costa e deu o passo seguinte nos territórios proibidos do conhecimento. No tempo de Darwin havia coisas que as pessoas podiam saber e investigar e havia coisas que se considerava estarem para além do âmbito do conhecimento legítimo. Essas coisas eram Deus, os primórdios da Terra, a origem das espécies, a forma como tudo irá acabar. considerava-se que essas áreas que estavam para além do âmbito do conhecimento legítimo pertenciam ao campo da revelação divina. Sabemos que os seres humanos têm alma porque as sagradas escrituras o dizem. Sabemos que as coisas foram criadas porque no princípio Deus as criou e sabemos que também no fim Deus prevalecerá. E toda a nossa vida e todo o nosso conhecimento existem entre esses extremos. quando as pessoas entravam nesses extremos em nome da ciência criavam aquilo a que eu chamo conhecimento perigoso. Nas falésias baixas Darwin encontrou esse tipo de conhecimento perigoso ossos fossilizados de animais gigantes já extintos entre eles um enorme crânio. Embora essas descobertas não fossem únicas e há muito inspirassem lendas sobre criaturas míticas cavalos que voam seres humanos com cabeça de touro dragões e outros monstros de fábula Darwin observou outras forças em ação. Os fósseis encontravam-se alojados em diferentes camadas da terra. A própria falésia parecia ter se erguido do chão. Este belíssimo maxilar inferior que gostaria de vos mostrar foi encontrado pelo próprio Darwin em Bahia Blanca na Argentina. As coisas que lhe devem ter passado pela cabeça quando ele o encontrou. Tenho aqui um belo maxilar de uma preguiça moderna. Se os compararmos poderemos ver até que ponto o tamanho é diferente. Isto deve tê-lo deixado pasmado. Embora as criaturas gigantes já não existissem, Darwin reparou que pareciam partilhar a mesma forma anatómica de outros animais encontrados nas pampas ali perto. Mais tarde, Darwin viria a escrever que os fósseis que tinha desenterrado na América do Sul tinham sido um dos pontos de partido importantes para o desenvolvimento das suas perspetivas sobre a evolução. Eles pareciam sugerir uma continuidade de tipos ao longo de grandes períodos de tempo. Começava a parecer a Darwin que talvez houvesse eles de parentesco entre diferentes espécies separadas quer pelo tempo quer pelo espaço geográfico e começou a concentrar-se naquilo que essas ligações poderiam querer dizer. Temos aqui um fémur e uma tíbia de macraukenia. São obviamente animais mamíferos. No processo de evolução dos mamíferos surgiu a articulação do joelho. Pelo tamanho da articulação podemos ver que o joelho deste animal tinha grande mobilidade. os joelhos funcionam em animais que mantêm os membros direitos. É uma estrutura muito típica dos mamíferos e mostra imediatamente que este animal era um mamífero ainda que invulgar. Embora Darwin tivesse apenas conhecimentos rudimentares de anatomia reconheceu imediatamente a importância da sua descoberta. embalou cuidadosamente os ossos num caixote especial e enviou-os a Richard Owen em Londres. Era o lugar óbvio para onde enviar os ossos. Owen era o maior anatomista de então a viver na Grã-Bretanha. A escolha evidente para descrever aquele material. Aquilo era o tipo de coisa que tornava uma pessoa famosa. Não podia ser enviado para qualquer um. Tinha de ser enviado para os melhores profissionais. Eram materiais extremamente preciosos. Owen tinha estudado em Paris sob a orientação do professor Georges Cuvier que ao fazer a montagem de fósseis desenterrados foi o primeiro a sugerir que espécies animais inteiras tinham desaparecido da face da Terra. Os teólogos de pressa responderam que esses animais deviam ter morrido porque eram grandes demais para a Arca de Noé. Teria Deus criado uma espécie e depois permitido que ela se afogasse? Ou seria isso obra da própria natureza? A nova ciência que era a Anatomia Comparada fundada por Cuvier procurava a resposta. Darwin recorria largamente à Anatomia Comparada para avançar a sua teoria de seleção natural que basearia no vasto leque de plantas, peixes e outros animais e outros animais que colecionou durante os cinco anos que passou no Beagle. A Anatomia Comparada é uma ciência que compara a forma de diferentes organismos. Os esqueletos que aqui veem estão expostos para demonstrar que por trás da grande diversidade há uma estrutura comum subjacente a todos os seres vivos. Se olharmos para uma baleia podemos ver como as barbatanas peitorais são semeantes a um braço humano e quando olhamos para o esqueleto podemos ver que por trás da homoplata encontramos os mesmos ossos nos mesmos sítios o rádio etc tal como em nós. Comparar a anatomia de esqueletos de animais diferentes era uma abordagem radicalmente nova na determinação de quem era parente de quem. Ossos semelhantes encontravam-se em posições semelhantes. Covier estava convencido de que todos os órgãos e membros de um organismo deveriam estar relacionados entre si e funcionar em conjunto. Haveria um plano básico? Por trás da grande diversidade há um plano organizativo único que faz com que alguns animais sejam semelhantes e não é só por terem os mesmos órgãos por a baleia ter o mesmo osso que eu. A própria classificação passa a basear-se na natureza. A ideia de classificação natural será fundamental também para Darwin. Nesse plano organizativo comum os cristãos viam a mão de Deus. Mas a Darwin as semelhanças começaram a sugerir uma ascendência comum que se tinha alterado com o tempo. Essas adaptações intrigavam-no. De que forma tinham as diferentes criaturas mudado para melhor se adequarem ao seu meio? Que mecanismo poderia ter conduzido a tais adaptações? À medida que a viagem de Darwin progredia progrediam também as suas coleções. Cada novo achado trazia consigo novas perguntas. Qual era o seu lugar? Seria uma espécie inteiramente nova? Como é que essas espécies eram criadas? Enquanto Darwin se debatia com ideias para explicar a variedade do mundo natural, Fitzroy estava prestes a começar a sua experiência no campo da natureza humana. Após seis meses de um trabalho meticuloso a medir a costa leste da América do Sul, o Beagle partiu de Baia Blanca mais para sul. O destino era a ponta mais meridional da América do Sul, a Terra do Fogo. Nesta costa sombria e desolada, Fitzroy esperava estabelecer um posto avançado da civilização. Para o capitão, civilização era indistinguível de cristianismo. Aqui ele deixaria aos seus nativos da Terra do Fogo e um corajoso sacerdote para fundar uma missão que ele esperava que viesse a prosperar naquelas ilhas estéreis. Há muito que Fitzroy se sentia incomodado por ter raptado os nativos da sua terra natal. Esta era a sua oportunidade de redenção. como iriam comportar-se os nativos civilizados da Terra do Fogo? Seriam bem recebidos pelos seus parentes? E para o missionário Richard Methers era um pássimo desconhecido. O pouco que se sabia acerca dos habitantes da Terra do Fogo fazia os europeus temerem os seus costumes selvagens e pagãos. Eu não teria acreditado em como é total a diferença entre o selvagem e o homem civilizado. foi bastante melancólico deixar os nossos habitantes da Terra do Fogo entre os seus bárbaros conterrâneos. Houve um consolo. Eles pareciam não ter medos pessoais. Mas receio que independentemente de quaisquer outros resultados que a sua excursão em Inglaterra possa ter produzido ela não venha a conduzir à sua felicidade. Darwin ficou maravilhado ao encontrar povos primitivos pela primeira vez na Terra do Fogo e por ver como eles se debatiam com o seu meio ambiente e lutavam entre si. Creio que neste extremo da América do Sul o homem existe num estado de menor aperfeiçoamento do que em qualquer outra parte do mundo. No seu ambiente natural um nativo da Terra do Fogo é semelhante a um animal selvagem ao que se deve temer. Embora a missão já tivesse sido fundada com cabanas jardins mobília e loiça os receosos marinheiros tomendo um ataque preferiam o seu próprio e bem guardado acampamento. Darwin juntou-se a eles. Era a minha vez de ficar de vigia até a uma hora. Há qualquer coisa de muito solene neste cenário e passou-me de repente pela cabeça que era assim que os nossos antepassados viviam. de muito solene e a uma hora. E a uma hora. E a uma hora. Dez dias depois de deixar o missionário e os seus nativos recém-civilizados, Fitzroy voltou para observar o progresso da sua estranha experiência social. Quando eles voltaram à Terra do Fogo, muitos dos planos pareciam estar a correr mal. Em primeiro lugar, os nativos anglicizados sentiam-se pouco à vontade entre os seus parentes. A missão foi completamente destruída. O missionário chorava e quis voltar para bordo do navio. Não aguentava ficar mais tempo, tinha medo. A experiência destinada a semear a civilização em conjunto com o cristianismo foi um completo fracasso. Fitzroy estava transtornado. Ele tinha tido dúvidas, mas parece que só se expressou quando elas se materializaram. Quando viu que tinha falhado, foi-lhe difícil lidar com isso e ficou muito deprimido. Darwin estava deprimido. Estavam todos deprimidos. Tinham tido tantas esperanças. No entanto, Darwin nunca esperava realmente que a experiência de Fitzroy fosse bem sucedida. Na sua arrogância, o homem acredita ser uma criação maravilhosa, digna da intervenção de um ser divino. Seria mais modesto e mais verdadeiro, na minha opinião, se se visse como um ser que descende dos animais. Os nativos da Terra do Fogo tinham mostrado a Darwin como o verniz da civilização era fino. E que o homem, no seu estado natural, parecia muito afastado da ideia bíblica de um ser divino, colocado inteiro e perfeito no Jardim do Éden. Isso permitiu a Darwin refletir sobre as nossas origens com base nas provas e no dogma. E acabaria por conduzir à mais perigosa das suas ideias, que todos os seres vivos descendem de um antepassado comum. Dizer que o homem é um ramo entre vários milhões ou centenas de milhões de ramos, ou mesmo que é o último rebento num ramo, não é de maneira nenhuma a mesma coisa que dizer que o homem é o último degrau na escada de Jacob, antes de chegar ao céu. Alguns contemporâneos da Darwin distorceram a sua visão, dizendo que ele afirmara que o homem tinha evoluído a partir dos macacos antropóides. Darwin nunca disse que o homem era descendente dos macacos, apenas disse que o homem era um primata entre outros primatas. Há vários anos que no Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva em Leipzig, se faz pesquisa no campo das análises ao ADN, para determinar as relações exatas entre seres humanos e macacos antropóides. A visão de Darwin, tal como eu a entendo, é que houve um antepassado comum e que é possível estabelecer uma ligação entre todos os seres vivos de hoje e esse antepassado comum. O que os cientistas têm feito desde então é tentar preencher os pormenores. Que aspecto têm esses ramos e em que ramos se encaixam os seres humanos? E que porcentagem de ramos se encontra atribuída às diferentes formas de vida do planeta? É uma ideia que está ela própria em evolução. Ainda estamos a aprender. Há uma grande diversidade sobre a qual nada sabemos. As análises ao ADN definiram claramente as relações existentes na nossa própria família de primatas. Os homens e os macacos antropóides são primos afastados. Um não deriva do outro, mas partilham um antepassado comum. Se recuássemos na árvore genealógica do homem, poderíamos identificar claramente o ponto em que, há cerca de 7 milhões de anos, os ramos se dividiram, tendo um conduzido aos macacos antropóides e o outro ao género homo e, por fim, a nós, o homem moderno. Já não há um pináculo da criação, mas sim milhões de formas de vida diferentes que coibitam no mundo. A árvore da vida assemelha-se mais a um matagal com densas ramificações ou à estrutura de um coral. Na extremidade externa dos seus ramos encontram-se as espécies vivas que hinduas habitam a Terra. Desde o tempo de Darwin, que há um grande interesse pela questão das raças humanas, em saber se é possível dividir os seres humanos em raças e, em caso positivo, qual a relação entre elas, como é que surgiram. Sabemos agora que as provas genéticas corroboram pelo menos parte do pensamento de Darwin, pois demonstram que, embora haja variedades diferentes de seres humanos, ou aquilo que nos parecem ser variedades diferentes, por baixo da aparência física não há nada que torne realmente os seres humanos diferentes. Sabemos, por exemplo, que a nível genético os seres humanos e os chimpanzés são idênticos em 99%. O ADN de dois seres humanos é idêntico em 99%. Portanto, a fração de ADN que é diferente entre diferentes indivíduos é muito pequena. A bordo do Beagle, na extremidade meridional da América do Sul, no ano de 1833, Darwin apenas começava a refletir sobre aquilo que a idade da Terra e a origem dos seus antepassados poderiam ter a ver com a criação de todos os seres vivos. Seria a sua voraz recolha de exemplares em todo o âmbito do mundo natural que, mais tarde, viria a permitir-lhe avançar a teoria de que a evolução era uma força constantemente em ação. Pode dizer-se que todos os dias, a todas as horas, a seleção natural prescruta. Em todo o mundo. Cada variação. Rejeitando aquilo que é mau e conservando e acrescentando aquilo que é bom. O Beagle continuou a sua missão de cartografar a vasta linha da costa da América do Sul. Enquanto Darwin estava ocupado com outra expedição no interior, o Beagle estava em águas conturbadas. O capitão Fitzroy não era visto no convés há dias. O navio encontrava-se retido na região das Acalmias Equatoriais, zonas escaldantes e sem vento, onde os navios podiam passar semanas imobilizados. Tinha sido aqui que o seu antecessor, como capitão do Beagle, se suicidara. Fitzroy tinha-se colocado a si próprio sob grande tensão para garantir que a expedição seria um sucesso. Mas após a experiência falhada com os nativos da Terra do Fogo e sem acompanhido o seu amigo Darwin, as pressões começavam a esmagá-lo. Quando chegaram mais notícias de Londres, ele ficou reduzido ao desespero. Fitzroy tinha investido muito do seu próprio dinheiro para comprar um segundo navio que pudesse efetuar partes da agrimensura que ele não podia fazer pessoalmente. O almirantado tinha-se recusado a pagar esse navio, por isso ele comprou-o com o seu próprio dinheiro. Na verdade, endividou-se para o fazer. A dada altura, as pressões tornaram-se demasiadas para Fitzroy e, ao que parece, ele terá mergulhado numa profunda depressão, naquilo a que hoje chamaríamos uma depressão. Enfiou-se na sua cabina, fechou a porta à chave e disse que ia demitir-se do posto de capitão. Darwin não estava presente quando tudo isso aconteceu. Estava em terra. Estava a atravessar os Andes numa das suas mais importantes expedições no interior. No alto dos Andes, Darwin deparou-se com conchas fossilizadas. Como teriam conchas como aquelas e depararam uma altitude tão elevada, era um grande mistério. Darwin recusava-se a acreditar que tinha sido Deus a pô-las lá para confundir os cientistas. Ele via às Andes como um sinal inconfundível de que há muitos anos as montanhas teriam estado abaixo do nível do mar e que tinham depois sido empurradas ou impelidas para cima. Parecia-lhe que a Terra estava em constante movimento, sendo algumas partes empurradas para cima enquanto outras abatiam. Intrigava-o a razão pela qual a América do Sul teria a forma que tinha. Lentamente, começou a abordar todo o continente da América do Sul. Queria explicar porquê é que ele tinha o formato que tinha. Os teólogos tinham calculado que a Terra fora criada em 4004 a.C., o que daria uma idade aproximada de 6 mil anos. Darwin tinha a certeza de que, para acomodar formas de vida tão variadas, a Terra teria de ser muito mais antiga. Esse processo de adaptação deveria ter levado vários milhões de anos. A Terra tinha de ser muito mais velha. Quando Darwin voltou ao Beagle, o capitão Fitzroy ainda não tinha sido visto no converse. Toda a viagem estava em jogo. Enquanto se encontrava em Terra, Darwin tinha lido os jornais britânicos que traziam a notícia de que Fitzroy tinha sido promovido pelo almirandado. Quando Darwin voltou ao barco e soube que Fitzroy estava deprimido, que se tinha trancado na cabina e queria retirar-se da viagem, pôde dizer-lhe que tinha sido promovido. E ficou muito satisfeito por poder ser ele a dar-lhe essa notícia. Para alívio da tripulação e de Darwin, o capitão retomou o comando. O imediato, que tinha conservado bem guardada a carta que Fitzroy escreveu ao almirandado a pedir a sua demissão, devolveu-a ao capitão. O Beagle tinha contornado o Cab Horn, feito a agrimensura da costa sul-americana, vencido tempestades e doenças. O capitão Fitzroy quase se tinha demitido, mas a viagem iria continuar. Esperavam-nos o Pacífico, as famosas ilhas Galápagos, a Austrália, as ilhas Cocos. Tempestades e bonança, descobertas e dificuldades. O Beagle iria viajar mais dois anos antes de regressar à Inglaterra. E ao voltar, o jovem filósofo naturalista que guia a bordo seria um homem mudado, que, por sua vez, iria mudar o mundo. Em fevereiro de 1835, o Beagle ancorou em Valdivia, na costa do sul do Chile. Charles Darwin, com alguns tripulantes e seu jovem assistente, Sims Covington, montou um acampamento nas colinas costeiras. Passaram muito tempo a deambular pelos bosques e a colecionar exemplares. Colecionar era a paixão de Darwin e, com as suas capacidades de observação, ele iria ver o mundo como nunca ninguém tinha visto. Darwin colecionava tudo aquilo a que conseguia deitar a mão. Interessava-se principalmente por entomologia, borboletas, escravelhos, pequenos invertebrados. Mas conseguiu também uma coleção bastante extensa de mamíferos de grande porte e tentou colecionar o máximo de plantas possível. Trouxe também um grande número de exemplares geológicos, pedras, minerais, para fundamentar as teorias geológicas que estava a desenvolver. Era, portanto, uma bela e extensa coleção. No dia 20 de fevereiro, deu-se um acontecimento que viria a deixar uma profunda impressão em Darwin. Ele ficou extremamente impressionado por aquelas coisas em que nós, seres humanos, costumamos pensar como coisas estáveis. Todas as nossas metáforas de estabilidade têm a ver com terra, como é o caso de ter os pés assentos na terra. Todas essas coisas serem, afinal, temporárias, por não haver nada na vida que fosse estável. Um terremoto, assim, destrói imediatamente as associações mais antigas. O mundo, o próprio símbolo de tudo o que é sólido, move-se sob os nossos pés como uma crosta sob um líquido. Um segundo basta para transmitir à mente uma estranha sensação de insegurança que horas de reflexão jamais criariam. Acho que aquilo que o impressionava era o poder da natureza. E impressionava-o também enquanto geólogo. Sentia-se muito confiante em algumas das teorias que tinha vindo a desenvolver sobre os movimentos da crosta terrestre em relação ao nível do mar, como a teoria de que as massas terrestres eram, na sua maioria, o resultado de movimentos da terra. O sismo, que também destruiu todas as habitações, mais acima, na costa de Concepcion, foi sentido a bordo do Beagle. E o capitão Fitzroy ficou muito aliviado por ver Darwin regressar são e salvo ao navio. E Darwin também. Isso dá a toda a sua experiência da história da humanidade uma nova perspectiva. Nós pisamos uma crosta frágil sobre as profundezas ardentes e pensamos que podemos aplacar a natureza ou o Deus da natureza. Mas estamos presos em algo que é muito maior. Darwin apercebeu-se disso ainda antes de deixar a América do Sul. Há algo que talvez até é sagrado, divino, neste mundo que habitamos. Ele nunca perde essa sensação de maravilha, que pode ser também de terror, mas mesmo assim de maravilha, pelo facto de sequer existirmos e por as plantas e os animais terem as formas que têm. Isso tudo acontece antes dele desenvolver completamente a sua primeira teoria científica. E é um momento muito importante. O diário de Darwin estava cheio de referências ao sismo e ao caos que este tinha provocado. Foi o início da sua obsessão pela noção de instabilidade do mundo natural. Na sua mente, a mudança constante estava a tornar-se a base do mundo observável. Depois da América do Sul, o Beagle rumou às Galápagos, um arquipélago exótico de ilhas volcânicas estéreis, célebres pela sua aparência estranha. O comandante do Beagle, o capitão Fitzroy, amigo de Darwin, olhou para as Galápagos e descreveu-as como uma costa infernal. Porém, Darwin ficou fascinado. Havia aqui criaturas que não se encontravam em qualquer outro lugar. Isolado a quase mil quilómetros ao largo da costa sul-americana, o arquipélago das Galápagos albergava um vasto número de espécies exclusivas destas ilhas. Era um laboratório onde a natureza podia permanecer praticamente imperturbada. Seria aqui que Darwin viria a tropeçar, por puro acaso, em algo que mais tarde conduziria a um avanço decisivo do seu pensamento sobre a evolução. A pista seria a própria configuração do arquipélago, o isolamento das suas ilhas, paradas umas das outras, por 50 a 60 quilómetros. Darwin fez a extensas recolhas em quatro das três ilhas Galápagos. Testou a capacidade de sobrevivência de um iguana na água e em terra, atirando-a repetidamente ao mar e reparando em quantas vezes esta reaparcia. Mas seriam as aves, os pequenos e discretos tentilhões, que viriam a deixar a marca mais importante no pensamento de Darwin. Hoje são conhecidos como tentilhões de Darwin. Parecia que cada ilha produziu uma espécie diferente. O tamanho e a forma do bico pareciam variar consoante a ilha em que se encontravam. Binóculos, o equipamento mais importante. Os professores Peter e Rosemary Grant contaram, mediram e marcaram anualmente cada tentilhão da Ilha Daphne no arquipélago das Galápagos durante os últimos 35 anos. Eles estão a documentar diariamente a evolução. Quando Darwin aqui esteve, ele, Fitzroy, o capitão do Beagle e dois assistentes recolheram um grande número de tentilhões. Na altura, Darwin descreve esses tentilhões sem ter uma ideia muito clara do número de espécies que havia. Sabemos agora, com base noutras coleções que há pelo menos uma dúzia de espécies. Segundo algumas classificações, há 14. Segundo outras, há 13. Já de volta à Inglaterra, vários anos depois, com diversas variantes de tentilhões, Darwin iria pensar se cada ilha produziu uma subespécie distinta, especialmente adaptada às condições locais, que processo poderia permitir a ocorrência de tais adaptações? Ele acreditava que se conseguisse responder a isso, talvez pudesse explicar o grande mistério das imensas variações encontradas no mundo natural. A seleção natural acontece quando o ambiente se altera. Num período de 35 anos, ocorreram dois ou três casos notáveis. O primeiro foi em 1977, quando houve uma grande seca. A população de tentilhões terrestres médios ficou reduzida a menos de 200 aves. E quando viemos fazer medições aos sobreviventes e comparámos as dimensões com as dos não sobreviventes, descobrimos uma grande diferença. os sobreviventes tinham o bico muito grande. A razão era a fonte de alimento. Eles alimentavam-se de uma grande variedade de sementes. Os tentilhões comiam sementes pequenas, mas passados seis meses, só restavam, em quantidades razoáveis, sementes grandes e duras. Só as aves de bico grande conseguiam abrir as sementes grandes e duras e chegar ao alimento no seu interior. As aves de bico pequeno não conseguiam abrir as sementes. Consequentemente, morreram de fome. Profundidade do bico, 7,16. O número da anilha SH04. As mediações regulares do bico dos tentilhões da ilha de Daphne demonstraram oscilações ocorridas ao longo de 33 anos. As aves têm agora bicos significativamente mais pequenos do que quando os grandes começaram em 1973. Os diferentes tamanhos de bico evoluíram como reação a um meio ambiente em mudança. Os tentilhões fêmeas escolhem os seus parceiros pelo tamanho do bico e pelo canto, identificando assim e dando continuidade à sua própria espécie. O cruzamento sexual produz variantes que ajudam as espécies a fazer a alteração das condições. Se o clima mudar, as espécies podem reagir com rapidez, gerando novas variações, as que não conseguem fazê-los extinguem-se. Darwin acabaria por ver isso como o processo através do qual a seleção natural age. A seleção natural pode dar um novo rumo a uma população. Este processo que estamos a observar nos tentilhões de Darwin não é exclusivo destas aves. também foi estudado em plantas. Vemos isso acontecer nas plantas nos primeiros estádios da especiação. Vêmo-lo também nas bactérias. A troca de genes faz com que uma estirpe se transforme noutra estirpe da mesma bactéria, aumentando a variação sobre a qual a seleção pode depois agir. Vêmo-lo em larga medida nos peixes e também há muitos exemplos entre os répteis e até entre os primatas. Mas qual foi a origem de todas as várias espécies? A Bíblia oferecia uma explicação a de que Deus tinha criado todos os seres vivos. Porém, Darwin duvidava cada vez mais que isso pudesse explicar aquilo que ele observava. A grande questão que ele tentou abordar foi a origem das espécies. Por que é que o mundo contém tantas espécies diferentes? A sua resposta foi a evolução como um fenómeno geral, a seleção natural como um mecanismo que dividiam uma população em duas ou mais, dando origem a duas ou mais espécies. É da natureza do nosso mundo produzir a variabilidade. A seleção natural ocorre então como um mecanismo seletivo. Variabilidade e seleção natural são a base do processo evolutivo. Se isolarmos um território e lhe dermos tempo para que ocorram alterações ambientais, o resultado reflete-se na quantidade de variação entre as formas de vida vegetais e animais. A formação de Darwin encorajava-o a pensar de uma forma muito ampla. Ele era também muitíssimo cauteloso, muito autocrítico. Era capaz de pegar num conjunto de observações e esmiuçá-las. E por fim, era também extremamente entusiasta em relação ao tema que estava a abordar, pelo que dedicou a sua mente e a sua vida à questão do motivo para a existência de tantas espécies. No dia 20 de outubro de 1835, o Beagle deixou as Galápagos e rumou à Austrália. Empurrado pelos ventos alíseos do Pacífico tropical, avançava a uma velocidade de 150 milhas por dia. Havia 18 tartarugas gigantes letárgicas no Convés. Tinham sido levadas para bordo nas Galápagos. não faziam parte da pesquisa, serviam para garantir alimento nas semanas que iriam seguir-se. Enquanto o Beagle continuava a sua viagem, Darwin passava muitas horas por dia a escrever o seu diário e a analisar os seus achados. Estava agora na posse de alguns dos alicerces da sua revolucionária teoria e continuava a colecionar. Era ainda o princípio do processo do trabalho de Darwin. A viagem iria continuar durante quase mais três anos e passar-se iam décadas até Darwin publicar a sua teoria. No dia 12 de janeiro de 1836 o Beagle ancorou em Sydney Cove. A população de Sydney, fundada pelos britânicos como colónia penal, estava agora a crescer rapidamente e a própria cidade era escoálida e estava sobrelotada. Darwin ficou satisfeito por deixá-la rapidamente para trás. como de costume estava ansioso por explorar o interior. Contratou um guia, alugou dois cavalos e seguiu para o oeste. Tinham-lhe dito que havia vales enormes para ver nas montanhas azuis a vários dias da distância do oceano. Aqui o terreno eleva-se 850 metros acima do nível do mar. Seguindo por um pequeno vale e o seu minúsculo regato avista-se subitamente por entre as árvores que ladeiam o caminho um imenso golfo talvez uns 460 metros mais abaixo. Quando ele viu aqueles vales estupendos perguntou imediatamente como poderiam ter sido criados. a sua impressão inicial foi que teria sido através da erosão mas depois achou que não tinha havido tempo suficiente para que toda aquela matéria tivesse sido desgastada pela erosão. Ele diz mesmo no seu diário que principalmente por causa da escala do tempo essa ideia de erosão era absurda. Estava ciente que o Arnito tinha estado debaixo do mar em algum momento e diz que talvez tenha sido a ação das ondas debaixo do mar que criou os vales tendo a terra serguida depois disso mas ainda não tinha a certeza. Talvez a terra fosse muito mais antiga do que anteriormente se imaginava. E Darwin voltou à ideia de que a maioria dos geólogos ainda hoje se agarra a de que estes vales tinham efetivamente sido formados pela erosão ao longo de muito tempo. Tomar consciência da quantidade de tempo geológico foi muito importante para Darwin desenvolver a sua ideia sobre a evolução das espécies pois essa evolução precisava de um período igualmente longo. Darwin seguiu para Bathurst desceu pelo outro lado das montanhas azuis e no dia seguinte levaram-no à caça do canguru mas na sua opinião tiveram azar ele era um excelente caçador mas não viram um único canguru no entanto viram um rato canguru um marsupial muito pequeno mais ou menos do tamanho de um coelho segundo Darwin era provável que ocupasse o mesmo nicho ecológico que o coelho ocupava no hemisfério norte embora não tenham sido essas as suas palavras exatas. Um pouco mais tarde nesse mesmo dia avistaram alguns ornitorrincos a brincar na água Darwin ficou muito espantado ao ver um desses animais já tinha lido sobre eles mas são realmente animais extraordinários mas mais uma vez reparou que são muito semelhantes ao rato de água no hemisfério norte ele diz que uma pessoa que não acreditasse em nada a não ser na sua própria razão afirmaria que certamente tinha havido a mão de dois criadores um tinha criado o coelho e o rato de água no hemisfério norte e o outro tinha criado o ornitorrinco e o rato canguru no hemisfério sul e depois diz que nas margens do rio Cox viu alguns formigueiros de formigas-leão eram pequenos cones extraordinários construídos pelas larvas para capturarem as suas presas e ele repara que o tamanho desses cones é diferente dos cones que se encontravam em Inglaterra portanto tem de ser uma espécie diferente comenta o espantoso o ardil artificial através do qual essas formigas-leão capturam as suas presas refletindo sobre o que diria o descrente o descrente perguntaria se seria possível que dois artífices tivessem criado de forma independente um tal ardil artificial e Darwin responde à pergunta dizendo que certamente não a mesma mão deve ter trabalhado em todo o mundo é uma resposta sedutora e deliciosamente ambígua Darwin nunca especifica nos seus escritos se essa mão única é a mão da natureza ou de Deus nas margens do rio Cox Darwin tinha apenas 24 anos quando escreveu no seu caderno será possível que dois artífices tenham criado será possível que dois artífices tenham criado um ardil tão belo tão simples e no entanto tão artificial a palavra-chave nessa frase é artífice o Deus artífice o Deus artesão era muito familiar para aqueles que desejavam provar a existência de Deus com base nos artifícios da natureza e Darwin diz que isso é demasiada coincidência a existência do mesmo artífice em dois sítios diferentes mostra que por detrás deles houve-me unicamente não diz ele dois artífices isso é impensável a mesma mão a mão de Deus um só Deus trabalhou certamente em todo o universo Darwin não está a fingir ele está a responder ao cético podemos ver nos seus cadernos como ele se desenvolvia nesses diálogos consigo mesmo ele levanta um ponto de vista homem maravilhoso homem e depois fecha a porta e diz é um mamífero mas aqui a posição inverteu-se ele está a pôr-se no lugar do descrente ou de alguém que poderia ser considerado um descrente que tipo de mamífero era o homem na Austrália a fachada da civilização ocultava uma luta assassina tão brutal como o princípio do comer ou ser comido existente na selva no seu diário Darwin observou como a vinda do homem branco estava a aniquilar a população local não apenas os animais como as emas e os cangrus mas também as suas gentes os aborígenes australianos parecem já não ter o direito de existir neste país ele escreveu nesta passagem do diário de pesquisas as variedades de seres humanos parecem agir em relação umas às outras como as diferentes espécies animais as mais fortes sempre a estripar a eliminar a matar a remover as mais fracas Darwin não está a comemorar está apenas a dizer que é assim que a natureza funciona não me parece possível descrever ou pintar a diferença entre o selvagem e o homem civilizado é a diferença entre um animal selvagem e um animal domesticado Darwin tinha uma teoria muito original para o seu tempo relativamente à origem das raças humanas uma teoria que voltou recentemente a ser notícia e que era tão radical que creio que ele foi a única pessoa a defendê-la na sua versão mais extrema Darwin estava profundamente convicto que só havia uma espécie humana que todos os seres humanos tinham tido a mesma origem e que todos tinham as mesmas capacidades físicas e intelectuais Darwin era em muitos sentidos invulgar para o seu tempo opunha-se terminantemente à escravatura e tinha discutido de forma apaixonada com Fitzroy sobre o assunto na América do Sul embora ele se tivesse percebido de que havia poucas diferenças reais entre o homem dito civilizado e os povos indígenas que encontram na sua viagem as suas teorias viriam mais tarde ser deturpadas por movimentos políticos que as usaram para apoiar as suas teorias racistas no dia 14 de março o Beagle deixou a Austrália esperávamos ainda uma das etapas mais importantes da viagem em abril em abril o Beagle chegou às ilhas Killing agora designadas por ilhas Cocos no oceano Índico a meio caminho entre a Austrália e o Sri Lanka nas águas quentes do atol Darwin descobriu uma diversidade espantosa de formas de vida animal e vegetal a beleza do mundo subaquático deixou nele uma impressão duradoura enquanto Fitzroy cartografava a lagoa Darwin explorava os recifes de coral estes eram constituídos por uma variedade infinita de corais hoje Scott Smithers estuda estes atóis de coral ao crescerem eles proporcionam registros importantes das alterações ambientais relativas ao nível do mar e à temperatura de superfície do oceano o início do século XIX foi um período de exploração entusiástica que incluiu muitas áreas do mundo onde crescem recifes e uma das questões em que muitos naturalistas da altura se concentraram foi o chamado problema dos recifes de coral os naturalistas sabiam que os corais crescem melhor perto da superfície nos cerca de 50 metros mais acima mas repararam também que esses recifes circulares formados por corais pareciam começar a uma grande profundidade e para eles isso era um problema como é que esses recifes se estendiam das profundezas do oceano até à superfície Darwin Darwin estava convencido que as ilhas estavam a abater e que os corais estavam a crescer para cima para acompanhar o ritmo para provar a sua teoria precisava de medir a profundidade do oceano fez-se ao mar num barco a remos com Fitzroy que baixou o prumo várias vezes as falésias de coral precipitavam-se no mar de forma incrivelmente írme quando estava na América do Sul Darwin observou um tremor de terra e reparou que a posição entre a praia e a linha de costa podia mudar na verdade podia haver levantamento antes disso ele tinha reparado também a presença de conchas de animais marinhos a grande altitude e pensou em como tais depósitos poderiam ter ido parar tão alto mais uma vez o levantamento era a resposta provável ele começou depois a formar a ideia de que se era possível haver levantamento não havia razão para que não pudesse haver abatimento e perguntava assim mesmo se esses dois processos poderiam ser os responsáveis pelas formações dos atóis Darwin sentia-se tão fascinado pelas formações de coral que mais tarde dedicaria um livro à descrição da sua estrutura e configuração se quisermos desenhar um modelo bastante simplista da teoria de Darwin podemos imaginar que esta linha é o nível do mar e isto é o leito oceânico primeiro temos aqui um ponto quente sobre o qual irá formar-se um vulcão que poderá prolongar-se para além da superfície do oceano em volta dessa base volcânica poderá depois formar-se um recife pegado à parte do vulcão imediatamente abaixo da superfície o sítio onde sabemos que os corais prosperam e crescer o suficiente para que aí se possam desenvolver corais à medida que a placa em que o vulcão se formou se afasta por ação da tectónica das placas vai arrefecendo e abatendo lentamente o vulcão encontra-se agora mais abaixo à medida que abate o recife circundante irá crescer e formar uma barreira de coral que será depois isolada por uma lagoa quando o vulcão se encontrar abaixo da superfície do oceano restará apenas o recife o vulcão abateu lentamente enquanto o recife crescia para cima também lentamente e ficamos com um atol circular o estudo dos recifes de coral confirma que as ilhas estão a abater lentamente são o levantamento e o abatimento ao longo de um período de tempo incrivelmente longo os elementos necessários à formação dos recifes a teoria do abatimento de Darwin formulada por um homem jovem há cerca de 180 anos é hoje abraçada pelos cientistas o abatimento de Darwin que é o motor da formação dos atóis é um longo processo geológico é claro que a ideia de que o responsável era um longo processo geológico ideia essa que era o mecanismo central da sua teoria não era uma ideia desmotivante para Darwin ele tinha consciência e defendia claramente a existência de longos períodos de tempo períodos superiores àqueles que os estudiosos da Bíblia aceitariam como o tempo necessário para a criação do mundo tal como eles a entendiam esse abatimento longo e lento foi mais uma prova a apoiar a outra célebre teoria de Darwin a teoria da evolução os recifes de coral tinham confirmado a teoria do abatimento de Darwin mas havia outro coral que também o fascinava talvez tenha sido enquanto estudava e desenhava cuidadosamente as suas amostras que teve a ideia que mais tarde iria estabelecer a ligação entre muitas das observações que tinha feito durante as suas viagens talvez devêssemos chamar a árvore da vida o coral da vida os desenhos de Darwin refletem o lento amadurecer do seu pensamento cada desenho avançava mais um passo rumo à sua célebre teoria da evolução desenhos de Darwin eram extremamente importantes para ele embora ele soubesse que não era grande desenhador isso acontece porque ele cedo percebeu que não era possível conceptualizar ou pelo menos não era possível descrever a natureza como um todo o coral com o seu crescimento caótico tornou-se para Darwin um símbolo do processo evolutivo no modelo tradicional da árvore a humanidade tinha sido colocada no topo no pináculo da criação o coral da vida propunha um conceito diferente o desenvolvimento era possível em todas as direções não havia um objetivo único um destino final não havia propósito Darwin escolheu o coral como símbolo da natureza num todo porque as ramificações do coral moribundo simbolizavam perfeitamente as espécies moribundas o segundo motivo para a sua escolha foi o facto de na estrutura entretecida do coral não haver uma direção o coral cresce em todas as direções tem uma estrutura mais parecida com um arbusto do que a de uma árvore quando Darwin partiu das ilhas de coral os seus cadernos estavam cheios de questões sobre as quais ele passaria décadas a refletir era o mês de junho de 1836 e o Beagle rumou ao cabo da Boa Esperança mas em vez de seguir para casa pelo caminho mais rápido o capitão Fitzroy decidiu voltar a atravessar o Atlântico a fim de confirmar algumas medições na América do Sul por isso passaram-se mais quatro meses até a tripulação saudosa da Patris dirigir finalmente para a Inglaterra um vislumbre da minha terra amada seria melhor do que todos os reinos unidos dos gloriosos trópicos Darwin tinha prometido ao pai aceitar o cargo de páraco rural quando regressasse a viagem no Beagle tinha o feito perceber claramente que a verdadeira vocação da sua vida era o estudo das ciências naturais finalmente após muitos meses no mar o correio chegou de novo ao Beagle a sua irmã tinha-lhe escrito devo dizer-te que a tua fama se espalhou no dia de Natal o pai recebeu uma carta do professor Wenslow em que ele falava de ti com entusiasmo e expressava a sua satisfação por saber que em breve voltarias a casa para ocupares o teu lugar entre os primeiros cientistas da natureza do seu tempo o pai não se mexeu até ler cada palavra o próprio Darwin ficou extasiado ao ouvir isso sentia que acontecesse o que acontecesse ia poder entrar para o mundo da história natural em Inglaterra apoiado nos seus conhecimentos tinha gerado um grande acervo de conhecimento durante aquela viagem e esse conhecimento iria ser o seu passaporte para o novo mundo da história natural para o qual queria entrar como perito foi a viagem do Beagle que fez um jovem naturalista e o resultado seria a construção do mundo moderno uma explicação científica para todas as maravilhas da natureza o Beagle voltou finalmente a Inglaterra na noite de 2 de outubro de 1836 depois de ter passado 5 anos e 136 dias no mar Darwin dedicou-se imediatamente ao trabalho organizando a sua coleção pedindo aos melhores cientistas de Londres para analisarem juntando-se à Royal Geographical Society travando conhecimento com pessoas como o geólogo Lyle que viria a tornar-se um bom amigo e em 1839 Darwin casou com Emma Wedgwood sua prima em primeiro grau e profundamente religiosa depois instalaram-se na casa de Down a algumas horas de Londres o seu casamento foi uma decisão racional para Charles não conseguiu fazer o pedido pelo que teve de voltar alguns meses depois entretanto tinha descoberto a teoria da seleção natural que tem a ver com a sobrevivência reprodutiva ele tem a consciência de si próprio como um organismo que se reproduz no tempo ele via-se a fazer com a Emma aquilo que os animais faziam para ele não havia distinção eles iam ter crias ele pensa em como elas irão herdar algumas coisas de Emma e algumas coisas de si mesmo durante o namoro ele repara nas reações sexuais dela ela cora e ele pensa que é o equivalente a uma ereção ele repara nas suas próprias reações perante ela e estabelece analogias com as reações dos animais talvez a razão para o caderno dizer privado os dois estavam prestes a copularem e reproduzirem-se e no entanto ele ama profundamente foram anos criativos e de trabalho intenso ao regressar Darwin tinha começado a escrever uma série de diários secretos para registrar o seu processo de pensamento em relação à extinção penso que podemos ver com facilidade que uma variedade de avestruz pode não estar bem adaptada e consequentemente extinguir-se por outro lado se uma outra variedade estiver bem adaptada pode produzir muitos exemplares ele chama isso a rebelião da mente trata-se de deixar a mente devagar no tempo de Darwin isso era muito pouco respeitável e inconvencional era adequado ser um naturalista filosófico um naturalista que explicava como as coisas tinham surgido em vez de apenas descrevê-las mas a pessoa tinha de ser experiente tinha de ter conquistado o direito a especular aos olhos da época Darwin especulou antes de ter o direito de se envolver nessa atividade extremamente perigosa algumas das coisas que ele escreveu nos seus cadernos nunca viram à luz do dia a dada altura ele diz que se conseguisse publicar algumas das coisas que escreveu naqueles cadernos seria crucificado numa carta ao seu amigo Henslow que fora o seu mentor nos primeiros tempos em Cambridge Darwin escreve ao contrário da opinião com que comecei estou agora convencido de que as espécies não são imutáveis isto é como confessar um homicídio na altura em que começou a ter pensamentos traidores desrespeitáveis e possivelmente ateus começou a ficar cada vez mais doente quando se casou estava terrivelmente doente incapacitado e nessa época isso só podia querer dizer que ia morrer ele casou-se sabendo que podia morrer a qualquer momento e a gravidez era inevitável ela engravidou meses depois de se casarem e era frequente as mulheres morrerem durante a gravidez portanto esses dois organismos estavam a viver à beira da extinção da extinção pessoal e ao mesmo tempo estavam a conceber outra geração isso era uma responsabilidade incrível a doença de Darwin continuou e ele acabou por concluir que se tratava de uma falha hereditária do seu próprio corpo Darwin raramente deixava a casa de Down era em casa a fazer as suas experiências que se sentia mais feliz a trabalhar na sua estufa e no seu jardim e muitas vezes acompanhado pelos filhos de um filho de um filho de um filho de um filho numa fase mais avançada da sua vida tinha uma família mas vários dos seus filhos morreram ele sentiu profundamente cada morte houve uma uma em particular que o feriu tanto que penso que ele nunca reparou foi a morte da sua filha de 10 anos ela definhou durante 10 dias vítima de uma doença terrível e Darwin estava com ela estavam longe de casa e eram só Darwin e a filha foi o tema de uma pequena dissertação muito terna que ele escreveu depois da morte dela e em que parece perguntar como é que um deus poderia ter criado uma criança tão maravilhosa tão inocente para depois lhe dar tanto sofrimento Darwin lidou com a dor mergulhando no trabalho era como ele dizia um milionário rico em factos consultou anatomistas botânicos geólogos criadores de animais da região um vasto círculo de amigos e conhecidos enviava-lhe informação de todos os cantos do mundo ele estava a trabalhar no seu grande livro e a sua teoria abrangia um vasto território teria de ser substanciada por factos diz-se com frequência que ele podia ter publicado a obra que ela o teria tornado famoso nos círculos históricos há um grande debate em torno dos motivos pelos quais ele não o terá feito é muito possível que uma das razões fosse o seu desejo de aperfeiçoar ainda mais ele era o tipo de homem que achava que havia sempre mais algum facto para conhecer ele queria dar à sua teoria o melhor impacto possível por isso precisava de todo o apoio impossível ele sabia que era uma teoria perigosa após anos de trabalho e centenas de páginas de anotações Darwin foi finalmente obrigada a revelar-se e a publicar a sua teoria um jovem cientista chamado Alfred Russel Wallace tinha chegado a conclusões semelhantes e tinha enviado Darwin no seu manuscrito para que ele o aprovasse ele ficou verdadeiramente chocado tinha-se isolado da história natural convencional de uma forma que explica em parte a sua surpresa no entanto o ensaio de Wallace reproduz quase exatamente aquilo que ele tinha vindo a descrever a princípio Darwin achou que devia abdicar de reclamar o seu próprio trabalho pois Wallace tinha escrito um ensaio e provavelmente estava prestes a publicá-lo nessa altura já Charles Lyell o geólogo cujo livro bombástico Darwin tinha lido durante a viagem no Beagle se tinha tornado um dos seus melhores amigos e não quis sequer ouvir falar da possibilidade de Darwin ceder o seu lugar a Wallace Darwin tinha de decidir o que fazer com aquilo pensa que Lyell tem razão e que está arruinado e atira a questão para o colo de Lyell e do seu melhor amigo o cientista Joseph Hooker eles fazem então um acordo que irá garantir a prioridade a Darwin mas que dará visibilidade também a Wallace as teorias de ambos são lidas em público em Londres perante uma sociedade científica primeiro a de Darwin depois tinha sido ele o primeiro a formulá-la e depois aquilo que Wallace lhe tinha enviado pelo correio a obra da origem das espécies por via da seleção natural foi publicada em junho de 1859 foi largamente comentada pela crítica e discutida nos círculos científicos e privados o que aconteceu e que me parece muito envulgar em relação a um livro científico foi que a sua obra se tornou alvo de debate público por causa daquilo que não estava lá a origem de Darwin não fala de Deus não fala sobre os seres humanos era sobre essas duas questões que toda a gente queria saber queriam saber o que estava ele a propor estaria realmente a propor uma teoria ateísta da natureza estaria realmente a propor que todos os seres humanos descendiam dos macacos antropóides Darwin estava a propor um antepassado comum a todos os seres vivos até hoje os críticos continuam a interpretar Darwin erradamente ele afirmou que havia um antepassado comum a todos os seres vivos e não apenas ao homem dizer que as plantas os animais os seres humanos e todas as coisas podiam ter surgido naturalmente em consequência do movimento da matéria ao longo do tempo era uma especulação injustificada e considerada perigosa pois o pensamento perigoso e a política perigosa andavam de bons dadas a ciência era efetivamente política nesses campos a transmutação a ideia de que os animais e as plantas surgiam naturalmente uns dos outros ao longo do tempo eram com efeito crimes políticos pois negavam implicitamente Deus ou a revelação divina e sem Deus e revelação divina o que impediria a sociedade de se desmoronar a origem das espécies com a sua teoria da evolução sofreu fortes ataques por parte da igreja um ano após a publicação Samuel Wilberforce bispo de Oxford convidou Darwin a participar num debate anunciando que iria esmagar a sua teoria Darwin adoeceu e não pôde comparecer mas pediu ao seu amigo Thomas Henry Huxley para ir no seu lugar esses dois indivíduos representavam a igreja e a ciência e envolveram-se num combate simbólico em representação dessas duas fações foi um debate muito interessante não sabemos quem foi considerado o vencedor os cientistas defensores de Darwin acharam que tinham vencido que Huxley tinha aniquilado verbalmente o bispo mas os documentos indicam que os apoiantes do bispo Wilberforce acharam que tinham sido ele a ganhar o debate é um daqueles momentos da história da ciência é um daqueles momentos da história em que o simbolismo se impõe as pessoas iriam lembrar-se daquilo como o grande momento em que a igreja confrontou a ciência relativamente à origem das espécies as teorias de Darwin suscitaram um enorme interesse do público e muitas representações erróneas saíram imensos cartoons um deles muito famoso mostrava um gorila com um cartaz ao pescoço que perguntava sou um homem e um irmão? ele está como que a perguntar nos se faz parte da nossa família isso era assustador porque as pessoas ficaram com a impressão de que no fundo aquilo que a teoria da evolução dizia estava a reduzir o homem ao estatuto de animal e o que é interessante é que isso foi precisamente aquilo que Darwin não disse embora fossem cruéis os cartoons fizeram de Darwin o homem mais famoso do seu tempo e ironicamente ajudaram a disseminar as suas ideias provavelmente esses cartoons contribuíram para divulgar informação sobre a teoria de Darwin se algum vitoriano não soubesse quais eram as implicações da evolução pela seleção natural via nesses cartoons aquilo que estava a ser sugerido a passagem mais célebre do livro mais conhecido de Darwin é a última frase algo antigramatical que diz o seguinte a grandiosidade nesta visão da vida que visão da vida grandiosidade é um termo emotivo não é uma palavra muito científica com os seus diversos poderes originalmente incutidos numas quantas formas ou mesmo numa única forma enquanto este planeta ia girando de acordo com as leis fixas da gravidade evoluíram de um princípio tão simples e continuam a evoluir infinitas formas belas e maravilhosas a origem das espécies não pode ser entendida senão como um diálogo com as visões tradicionais da criação é a última grande obra da história da ciência que pela sua temática é uma larga medida dedicada à teologia Darwin descreveria sempre a fértil viagem no Beagle como um dos momentos mais felizes da sua vida em relação ao jovem capitão que tornara possível sentia alguns remorsos depois de voltar apenas vi Fitzroy esporadicamente pois tinha sempre receio de o ofender sem intenção ele ficou mais tarde muito indignado comigo por ter publicado uma obra tão pouco ortodoxa o seu fim foi triste o suicídio embora constantemente atormentado por uma saúde debilitada Darwin era um autor produtivo e de sucesso raramente viajava não gostava de eventos sociais manteve-se quase inteiramente afastado dos debates desencadeados pelas suas ideias nunca falou publicamente da sua fé ou da falta dela a sua obra gerou uma revolução mas ele próprio não era nenhum revolucionário talvez tenha sido por isso que no fim até a igreja lhe perdoou Charles Darwin morreu no dia 19 de abril de 1882 aos 73 anos na sua casa em Down foi sepultado na abadia de Westminster versão portuguesa Santa Claus audiovisual e aí o 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 A CIDADE NO BRASIL